Olá, o prefeito de Osasco, Rogério Lins, entregou no último sábado, dia 30, a creche Altino Rossi de Almeida, na Vila Militar. A escola conta com 10 salas e atenderá 188 crianças de 0 a 3 anos e 11 meses. A unidade é a nona construída pela administração e funcionará em dois turnos, de manhã e à tarde. E será administrada pela FITO, por meio de parceria. O espaço começa a funcionar em fevereiro. A décima unidade, no Jardim Veloso, deverá ser entregue no próximo sábado, dia 7. Participaram do evento o ex-prefeito Francisco Rossi, irmão de Altino Rossi, a vereadora Ana Paula Rossi, a vice-prefeita Ana Maria Rossi e demais familiares. Além do presidente da Câmara, Ribamar Silva e secretários municipais. Mais informações você acompanha durante a nossa programação. Até lá!